Então é necessário que você aprenda a amar Por quê? Porque a primeira coisa que você vai ter que aprender a matar Pra você conseguir recuperar o seu casamento É o seu egoísmo Jorge, quais são as principais causas de divórcio hoje? Perda da intimidade Perda do diálogo Perda da atração Crise financeira Crise com os filhos E o principal deles é o egoísmo O egoísmo vai ser sempre o principal deles Porque o egoísmo é o que dá razão a todos os outros O egoísmo é o que vai dar razão a todos os outros É por isso que a primeira lição que eu falei pra vocês hoje É vocês aprenderem a chamar o teu marido ou a tua esposa Ou o teu ex-marido ou a tua ex-mulher Não me interessa Aprender a chamá-los de amor Por que essa é a primeira lição? Porque você precisa aprender a matar o seu egoísmo E a força que se opõe ao egoísmo é o amor Eu já falei isso aqui várias vezes Vários já me escutaram escutando Já me escutaram falando isso Mas o amor Ele não coexiste com o egoísmo Ele bate de frente com ele Não tem como Não tem como É assim É como se nós fôssemos uma espécie de De copo Completado com óleo e água O óleo Eles não... A água e o óleo não se misturam E a proporção deles é assim Quanto menos água, mais óleo Quanto mais água, menos óleo O óleo é o nosso egoísmo E a água é o amor O que significa que se você tem 30% de amor Você tem 70% de egoísmo Se você tem 10% de egoísmo Você vai ter 90% de amor E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Então é necessário que você aprenda a amar Por quê? Porque a primeira coisa que você vai ter que aprender a matar Pra você conseguir recuperar o seu casamento É o seu egoísmo Não tem jeito de uma pessoa restaurar um relacionamento matrimonial Se ela continuar sendo muito egoísta Porque pouco egoísta a gente vai ser sempre Talvez só os grandes sãos alcançaram a plenitude do amor Conseguiram matar por inteiro o egoísmo No fundo, no fundo, nós sempre teremos um pouco de egoísmo Mas quanto menos nós tivermos, melhor E não é possível restaurar um casamento enquanto tiver egoísmo Jorge, eu já tentei de tudo pra salvar o meu casamento Sabe por que não deu certo? Me desculpe a minha sinceridade Você foi egoísta esse tempo todo Tavia muito pouco amor e muito egoísmo em você Por isso que você não conseguiu até agora Jorge, o meu marido me traiu, eu perdoei Mas eu não consigo superar isso Sabe por quê? Porque ainda há muito egoísmo em você